Música Meu carro já tá lá sendo lavado, tá vendo? E o do Alberto também, eles nem me cobraram pelo dia de hoje, entendeu? Porque eu tava transferindo, eu tenho subscrito, eles não estão me cobrando Falou, que maneiro? Beijo, vai! Meu Brasil, agora eu estou de carona com o Albertinho Oi pessoal! Fazer uma apresentação especial no meu canal, participação especial É... Tô no carro do Albertinho, a gente deixou meu carro ali no estacionamento, que é desse mall aqui E vamos para... vamos almoçar E vamos... Consertar o meu pneu que tá com prego Consertar o pneu do Alberto, que tá com prego E é isso Aqui é o Dom Pablos, Mexican Kitchen E a gente vai dar um rolé Falou? Beijão pra vocês Daqui a pouco a gente volta, né? É, daqui a pouco a gente volta O Pentágono agora, perto do Pentágono Aqui debaixo dessa ponte aqui, foi aqui que a gente ficou, né, irmão? Pra ver os fogos O quadro de julho ali, ó Maneiríssimo Eita, agora não vão poder matar Fizeram uma escada Viu? Fizeram uma escada Agora a gente vai... A gente tá indo por aqui A gente vai pegar a 295 Pra ir pra Silver Springs Ali na frente, ó Aliás, aqui já é considerado o Arlington Entendeu? Lá é o centro de Ar Onde que eu vou? Você vai direto Pra 66? Vai direto Faz o que eu tô falando, Albertinho Você vai no... Confia em mim, Albertinho Olha, gente, o advogado de imigração é aí É aí, ó Esse aí, lá naqueles prédios lá Lá no meio, lá Lá na Meiuca, lá Vou ensinar pra Albertinho como é que vai Aqui, né, porque... É, só pra ir continuar na 66 Não, você não tem nada que pegar É, vai como se você fosse pra 66 Vai pegar a 295 ali na frente Vai pegar a 295 ali na frente Vai pegar a George Washington Parkway Mas eu posso ir aqui pra pegar também a... A sair lá em coisa Pra quê? Se você vai pra lá, você vai pegar 66 Vai depois pegar a 495 lá na casa do Cachaprego? Mas essa já é a 66 Sim, meu amor Mas você não vai continuar nela Teimoso Você vai ficar aqui, nessa pista da direita Isso ok Isso aqui você se... Teimosia Esse menino é muito legal Mas é a teimosia que mata ele, entendeu? Continua aqui Você vai pro banho aqui, bacana, olha É, não dá pra ver o vestido Ó, tá vendo? Ele tá jogando no prédio Não dá pra ver Agora dá Olha aqui Mô, você tem que me dar o meu coisinho Meu Você deixou lá no meu carro E eu tenho que te dar? Não, você tem que... Você tem que lembrar que tem que pegar Eu não travo, não uso isso Agora Aqui, meu amor Fica aqui Olha a câmerazinha Pra pegar o... Aqui É, porque aqui é 35 Meu Deus Que loucura Agora você vai pegar a direita Vai, senão fecha aqui Rápido Aqui, ó Você vai pegar a direita aqui Você vai pegar a Clara Burton Eita, mentina Se você entrar à esquerda aí Você vai pegar a T-N-L-5 Ali, ó Você podia pegar ali, ó Pegar a 290... O George Washington Parkway Agora você vai pegar a Clara Burton Você mandou em direto? Sim, vai direto Tá aqui, pô Legal, tá vendo? O Bertinho trabalhou ali na faculdade ali Aquele prédio lá, grande Na faculdade católica Aqui é o Potomac River Estamos atravessando E entrando no estado No estado, não? Não, a gente tá entrando em D.C. Em Washington, D.C. Saindo de Virginia E entrando em D.C. Pra esquerda, né, amor? Sim As duas pistas aqui vão pra esquerda Mas essa ali é melhor E aí o colega meu aí, ó Isso aí, povo Daqui a pouco a gente volta com mais novidades para vocês Esse sinal aqui é um mistério Eu posso dividir em dois Esse sinal aqui é um mistério Quando eu morava em Silver Spring Trabalhava em Alexandria Cara, que sufoco Isso aqui de noite Só Jesus na minha causa Welcome to Washington, D.C. É um barzinho Mas eles botaram essa placa na porta Porque desceu o viaduto aqui Já não é mais Virgínia, já é Washington E passou daqui pra lá Já é Marylândia Não, daqui pra lá não É ali na frente? Ali na frente Mas tem um bom pedaço de D.C. ainda Depois que passa daquela outra pontezinha ali na frente Um mistério Entendeu? É isso Deixa eu deixar na zona A gente vai pegar a esquerda ali Aí, povo Acabamos de sair da Clara Barton Quer dizer, estamos quase saindo dela Estamos agora em direção a 4,95 Só que do outro lado Um pouco de gelo Já no lado de Marylândia Mas vindo pelo outro lado Como se estivesse vindo por Virginia E que a gente já sai Vindo por aqui a gente já sai Depois do Potomac Diferente da 2,95 Que a gente sai antes do Potomac Porque a gente já tá em mero Os árvores tudo sequinha Daqui a pouco elas vão ficar tudo verdinhas de novo Mês que vem Mês que vem eu já vou poder andar de moto Ai, glória a Deus Mês que vem já não Março 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 vai ver Mas não tem que ser Não sei nem Espero que sim Porque Não, porque lá no Brasil tem a música São as águas de março Fechando o verão Então o verão só acaba Em março lá no Brasil E aqui começa A primavera Mas só depois do dia 15 Dia 20 20, hein Então é um final de março Pô, Matelminha Já começa a esquentar A partir de 20 Acima de 60 Eu tô de moto Deixar meu carro lá no trabalho E de moto E como é que você vai passear com as crianças? O que eu acabei de falar? Você prestou atenção no que eu falei? Não, eu tô precisando Só na estrada Você vê com o ouvido Ou você vê a estrada com o zóio Eu quero saber Com o zóio Eu quero saber por que Quando eu vou procurar o endereço Eu tenho que baixar o rádio Porque você é maluco Viu? Tá escrito ali Nothing super about jail Drive sober Nada Não tem nada de recepcional na cadeia Dirija sem estar bêbado Sóbrio Dirija sóbrio Que a cadeia não cuide A mulher aqui do meu lado Ela está limpando o salão Você vai pra onde? Eu vou... Pra onde você vai? George Avenue Qual é o melhor caminho? George Avenue Por aqui mesmo Por aqui? Sim, Alberto Você vai pra George Avenue Você vai sair aqui Você vai sair na Georgia mesmo Ou na Conérica É, o quê? Porque você vai pegar a Georgia Eu vou pro Rockville, não é melhor? Eu não acho Tá, então você que sai Você tá dirigindo Você resolve o que você quer fazer Eu vou pro Rockville Então já vai Já devia ter ido Porque a pista já A divisão já passou muito tempo Eu vou pra Rockville Tá vendo, gente Como é que é esse homem mistério? Ele tá dirigindo Quando eu falo É por aqui Ele fala Eu tô vendo É por aqui Quando eu não falo Glória a Deus Você já Você tá na pista errada Hã? Não tem problema Eu vou por aqui mesmo Tá vendo a cagada que ele fez Ele tinha que ir por lá, gente Olha Eu... Olha, meu... Tá vendo? É um mistério esse homem, cara Albertinho não é mole não, hein? Se eu falo onde ele tem que ir Ele me dá esporro Se eu não falo Ele faz cagada O que eu faço com esse homem? Surra de pau no Albertinho Gente, olha Quarenta anos Gente Heroína Heroína Eu sou uma heroína Eu também sou um herói Que o papai do céu é bom O diabo não presta Entendeu? Só por isso Jesus Jesus A pastora da igreja do Felipe fala Jesus Isso aí, povo Então vamos pelo lado errado Porque o Albertinho É pra eles conhecerem É porque ele quer mais estrada Olha, gente O camarada falou Rio Canérica Você sabe como é que fala Canérica? Olha só os loucos Fazendo loucuragem com as mortas Olha só Olha isso Sou maluco, meu irmão Olha isso Um pinando legal Os caras são loucos Só dá louco nesse lugar, my friend Vim aqui usar meu cuponzinho De desconto Aham É Maluco Só tem doido aqui O cara empinando a moto Em plena via Pública Se a polícia pega ele Tadinho Coitadinho Volto daqui a pouco, povo Tadinho 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 Obrigado.